Fada do YouTube, estou com mais vídeo para o canal, direto para o canal Lucas Santos, e é isso pessoal, hoje eu vou estar ensinando a vocês, não é como baixar jogo, é como você está liberando tudo, 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 tudo que você imaginar, no Remi e Legenda, isso vai estar tudo zerado pessoal, esse save game aqui, demorei um pouquinho para encontrar pessoal, mas eu encontrei finalmente, talvez pessoal, tem algumas fases aí que estiver dando bug aí, um bug aí que está fechando automaticamente, ficar parando erro de funcionar, alguma fase aí que não funciona, bem fácil, fácil, fácil de resolver pessoal, você pode estar baixando save game, aí você pode pular daquela fase para outra, depois daquela, você pode estar tudo zerado pessoal, os bichinhos todos salvados, você pode se divertir e se preocupar, se eles são aqueles bichinhos azulzinhos, mas está tudo salvo, só basta você jogar e se divertir pessoal, e vai estar tudo, tudo liberado, o futebol, o outra saga origem que tem lá, os bonequinhos, tudo liberado pessoal, mas está tudo liberado mesmo, essa, se você estiver com uma fase aí que não está conseguindo passar, é só baixar esse arquivo, vamos lá, o tutorial, a primeira coisa que eu vou fazer é extrair esse arquivo, eu vou deixar o link na descrição para vocês baixarem pessoal, é levinho, não pesa, 10kb só pessoal, bem levinho mesmo, aí pessoal, vocês vão fazer o seguinte, vou vir no meu computador agora, vem em documentos, lembrando pessoal, você tem que abrir uma vez ele, senão, não vai criar o save game, você tem que ir pela primeira vez, aí depois você vem em documentos, remédios, legendes, vai ter esse RLD aqui pessoal, você vai fazer o seguinte, vou pegar esse RLD que nós extraiu, vamos recortar ele, e colar ele aqui, substitua se pedir, pronto, feito isso pessoal, seu jogo já vai estar tudo zerado, e quase vai estar tudo liberado, e pronto, é só se divertir aí, e até a próxima pessoal, e valeu, não se esqueça de avaliar esse vídeo, dando um like pessoal, você vai ajudar demais no meu canal, e é isso, se inscreva se você não é inscrito, e eu vou deixar um like na descrição do meu canal secundário de gameplays, espero que vocês curtam pessoal, e até a próxima, fui, tchau, tchau, até a próxima.